Música Hoje tem seleção brasileira e você confere agora as notícias do Alô Esporte. Música E hoje às 5 da tarde os comandados do técnico Dunga entram em campo contra a Irlanda. Júlio César, Maicon, Lúcio, Juan, Michel Bastos, Gilberto Silva, Felipe Melo, Ramírez, Kaká, Robinho e Adriano serão os titulares do último amistoso antes da Copa da África do Sul. Música Depois de perder para o Dom Pedro no Candangão e para o Chapecoense na Copa do Brasil, seis jogadores foram dispensados do elenco do Brasiliense. O goleiro Osmair, o zagueiro Marco Aurélio, o volante Didão e os atacantes Diogo, Robert e Janaílson não fazem mais parte do elenco do Jacaré. Música Real Madrid e Barcelona são os times mais ricos da Europa. Segundo uma empresa de consultoria, o Real lidera com uma receita de 375 milhões de euros. Já o Barça contabiliza em sua receita 345 milhões de euros. Música E essas foram as principais notícias. Até amanhã. Música 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 Música